Tão importante na nossa vida de cristão, que é a presença de Maria. Sim. Então hoje nós vamos falar a doce mãe de Deus quer estar conosco hoje. A gente já começa aí, a doce. Mãe, ela tem essa simbologia de doce. Porque nós mesmos, como mãe que somos, quantas vezes nós somos chamadas durante o dia. Até tem aquele chavão que as pessoas falam assim, nossa, mãe parece que é doce, não sai da boca da criança, do filho. Então assim, e Maria, ela quer estar conosco hoje. Ela quer estar conosco sempre. Eu falo assim que é muito importante nós trazermos a presença de Maria em nossas famílias, em nossa casa, em nossos lares. Pois quando a mãe está perto, o filho também está. E é dificilmente você ama a mãe e não ama o filho. Não tem como. Então assim, isso é muito importante na nossa vida cultivarmos isso. Ao longo de toda a história, de toda a história da humanidade, desde os primórdios da igreja, Maria, Mãe Jesus e Nossa Mãe, ela vem nos visitando. Várias aparições de Nossa Senhora, ao longo da nossa história, ao longo de toda a nossa caminhada. E vem revelando algo que é simples e ao mesmo tempo que nos faz temer muitas vezes, que é a salvação. Ela vem revelando o caminho da salvação. Como sermos salvos? A busca da nossa salvação é como se ela viesse abrindo os caminhos. Como não? Ela vem abrindo os caminhos. Vem abrindo os caminhos para que a gente trilhe de uma forma mais fácil. Só que nós, na nossa pequenez e miséria, muitas vezes, nós não damos a devida atenção para esse chamado. Para essa forma que Maria usa para que a gente se aproxime, se aproxime de seu filho. Muitas vezes, nós descremos disso. Em cada país, em cada comunidade, em cada lar católico, a Virgem Santíssima é invocada. Das mais diversas maneiras. Isso é, assim, é peculiar. É peculiar ao cristão. É peculiar a nós católicos. Nós podemos estar aonde estivermos. Quando a gente conhece esse amor de mãe, a gente não abandona. Eu tenho uma passagem na nossa vida que uma bisa, ela sempre foi católica. Sempre foi católica. E, no decorrer da vida dela, os filhos dela tomaram outros rumos. Se tornaram, né, de outras igrejas. Seguir outras doutrinas. E acabou que influenciando ela e levando ela também. Só que, no final da vida dela, ela volta à mãe com o seu terço. E pede a Nossa Senhora, eu achei, assim, foi uma passagem muito marcante, Fernanda. É que, assim, ela pedia para que Nossa Senhora pedisse ao seu filho que a perdoasse. Por ela ter desviado. Isso ela já tinha 86 anos. Então, eu vejo, assim, como esse amor, ele é fecundo em nós. Como Maria, na sua forma silenciosa, sublime, nos faz cheios. Cheios do Espírito Santo. E esse amor, tenho certeza que sempre esteve ali, né? Sempre, sempre. Às vezes, pode ficar adormecido, né? Mas, de uma hora, uma hora ou outra, ele submerge. Ele vem à tona. E, quando a gente permite que esse amor venha à tona, realmente, as coisas, elas têm um outro sabor. O sabor doce de mãe. Olha só como que é interessante quando a gente se permite. Quando a gente vai ao encontro. Hoje, nossas famílias, as pessoas, homens, mulheres, jovens, necessitam ir a este encontro. Buscar esta presença. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Um distanciamento muito grande entre o próximo. Nós não podemos nos abraçar. Nós não podemos fazer muitas coisas que a gente fazia há um tempo atrás. Isso vai causando uma estranheza, um distanciamento. Um vazio, muitas vezes. Só que o amor de Deus, ele não passa. Quando a gente busca estar preenchido, quando a gente busca estar na presença da mãe, a gente vai sendo abastecido. Sempre. Sempre. E nós precisamos buscar estar abastecido. Mesmo diante desses desafios que nos são impostos. Às vezes, por nós mesmos. Nós, muitas vezes, na nossa forma inconsequente de tomar decisões, de tomadas de decisões, acabamos sofrendo com isso. E o que acontece? A gente se sente vazio, a gente se sente sozinho, solitário. Mas ela está lá. Ela está lá ao nosso lado. É que nós precisamos permitir. Com certeza. Ô Silvia, hoje eu não posso deixar essa parte desse meu testemunho passar, porque, na verdade, está muito ligado a tudo que você está falando. E é também sobre Nossa Senhora. Eu já dei esse testemunho na novena de Nossa Senhora do Desterro, mas eu acho que é muito importante também estar trazendo ele. Você falou essa questão de, muitas vezes, a gente deixar as coisas acontecer para que a gente possa estar enxergando de verdade. Porque, às vezes, a gente fica ali imaginando, querendo que seja dessa forma, você está ali naquela expectativa. Isso tudo, gente, foi do meu testemunho quando eu tive a minha pequena Cecília. Muito devota de Nossa Senhora das Graças, sempre, sempre muito devota de Nossa Senhora das Graças. E, com o Padre Pedrinho, acabei conhecendo Nossa Senhora do Desterro. Não conhecia realmente Nossa Senhora do Desterro. E eu me lembro que, quando fui para ganhar a Cecília tudo, eu tinha muito no meu pensamento as rosas, as pétalas. Gente, eu não levei nenhuma rosa, eu não levei nenhuma pétala aquele dia. Porque tudo foi muito, assim, inesperado, né? Foi tudo que aconteceu de meio que de ponta cabeça. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, às vezes, a gente fica naquela expectativa. Ah, eu precisava ter feito assim, eu precisava ter trazido isso, eu precisava ter tido aquilo. Mas, naquele momento, eu não tinha nada disso, né? E aquilo foi passando, tudo. E eu não percebi nada do que estava ao meu redor. Porque, na minha cabeça, eu só precisava daquilo, né? Daquela questão da rosa. Eu precisava do perfume. Mas, durante o parto, eu fui sentindo tudo isso, sem tê-las. Sem ter a pétala, sem ter a água benta, sem ter nada, assim, físico. Mas, você tem tanto aquele amor, você tem tanta aquela fé, que você vai sentindo, mesmo sem ter. E, depois que tudo, depois do parto, foi um parto maravilhoso, abençoado também. Teve algumas situações, que eu, hoje, aqui, não vou dizer. Mas, tem no meu testemunho, que já ele passa aqui, também, durante a rádio, da programação. Mas, quando eu voltei para o quarto, a gente volta com anestesia, né? Então, você não enxerga mais nada, ainda, também, né, Silvia? Quando, depois de tudo, né? Depois de passar da anestesia, no outro dia, também, que, daí, eu já pude andar um pouquinho mais, levantar, né? Pegar o neném, também, no colo, sem muita preocupação. Quando eu saí pela porta do quarto, pensa na imagem enorme de Nossa Senhora das Graças, que tinha na porta do meu quarto. E que, desde o dia que eu cheguei, que eu fiquei três dias, eu não tinha visto. Eu não tinha enxergado a imagem que tinha lá. Se ela estava lá antes, eu não sei dizer. Eu só sei que eu fui enxergar a imagem, gente, depois de todo o ocorrido. Ali, eu tive total certeza que ela nunca me abandonou em nenhum momento daquele dia. Ah, pra mim, com certeza, é um testemunho, assim, de que ela esteve presente em todos os momentos, mesmo sem eu, Fernanda, enxergar. Porque, realmente, eu não tinha enxergado. Eu fui enxergar depois de todo o passado, de toda aquela preocupação que a gente estava na cabeça, naquele momento, né? De toda a situação. Mas ela estava ali e depois, no final de tudo, eu enxerguei, né, Silvia? Ai, meu Deus! Gente, que coisa mais linda. E é assim, a devoção de Nossa Senhora, Fern, ela nos leva, ela nos conduz a esse encontro maravilhoso que é estar na presença do Seu Filho Jesus. Ela nos faz disponível, tanto é que você está aqui na rádio hoje, eu estou aqui na rádio hoje, ela nos faz pronto à vontade do Pai. Pronto a entender toda essa mística que envolve, né, todo esse processo que envolve estar na presença da Mãe. Nossa Senhora, ela era ousada, sabe? Nossa Senhora, ela, no silêncio dela, ela era firme, ela era perseverante, né? Na oração, na fidelidade ali com o Seu Filho. Então, assim, ela compreende com certeza todos os nossos percalços, os nossos desafios. mas ela é firme conosco. Olha pra você ver. Você passou por um momento ali que realmente um parto tem todo o seu processo, as suas necessidades, os seus protocolos. Não é verdade? Se ele é fácil, se ele não é tão fácil, se ele tem algum risco ou não, mas ela estava ali. Sempre. Ela estava ali pra te acolher. Hoje, nós precisamos trazer esse amor que Maria nos traz, que nos dá e representa pra que a gente acolha. Acolha os nossos, acolha os que não são nossos, que ela faz com que tudo o que envolve a nossa vida seja pleno, seja iluminado. Maria, ela traz isso. Isso é dela. Ela ilumina onde ela chega. Ela ilumina onde ela está. Querido ouvinte, querido ouvinte, sua família hoje necessita ser iluminada, ser envolvida por essa luz maternal que Nossa Senhora nos oferece. Não tenha vergonha de conversar na intimidade com ela. Muitas vezes nós não sabemos rezar, nós não sabemos pedir a Deus. Então, peçamos que ela interceda, que ela nos ajude, que ela nos ampare. Nossa Senhora, ela sempre teve uma confiança total em Deus. Então, o que ela nos pede é que nós tenhamos essa confiança total. Se nós estamos fracos, ela vem ser o nosso remédio. Ame Nossa Senhora. Traga Nossa Senhora na sua família. Você não consegue rezar o terço? Reze uma Ave Maria. Seu filho está precisando ser levado à presença de Maria. Sua filha, seu esposo, precisa ser levado à presença de Maria. Muitas vezes eles nem querem ir à igreja, eles não se sentem bem em ir à igreja. convide Maria para estar no seu lar, na sua casa. Peça para que ela te visite hoje. Mãezinha, visita meu lar, visita o coração de meu esposo, de meu filho. Essa situação, a Senhora conhece, sabe por aquilo que estou passando, Mãezinha. olhar por nós, levar esse pedido ao seu filho Jesus e que eu tenha amor para compreender, que eu tenha amor para aceitar a vontade do Pai e que assim seja feito, assim como a Senhora fez, que eu também aprenda a fazer, me entregar totalmente a Deus. Amém? Amém! Tá, então, olha só, hoje a participação da Silvia Vidigal, aqui da Cidade de Angulo.